Mike Tyson vai voltar da aposentadoria para uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. E eu falei já sobre isso quando saiu a notícia, então eu fiz um vídeo aqui, muitas pessoas comentaram e eu percebi que muita gente não conhece o Roy Jones Jr. Conhece o Mike Tyson, mas não conhece o Roy Jones Jr. Então o intuito desse vídeo é assistir aqui alguns dos melhores momentos do Roy Jones Jr. Mas antes de começar, para poder introduzir aqui para quem não conhece o Roy Jones Jr., ele tem 75 lutas na carreira, 47 vitórias por nocaute, 19 vitórias por decisão, ou seja, 66 vitórias no total e tem 9 derrotas, sendo 5 por nocaute, 3 por decisão e 1 por desqualificação. Ele foi campeão mundial em 4 categorias de peso diferentes, incluindo até mesmo a peso pesado. Então realmente é um cara muito bom, um cara excelente, mas que infelizmente muita gente não conhece. E mais um detalhe, antes de assistir o vídeo aqui com os melhores momentos do Roy Jones Jr., eu queria trazer um fato sobre essa luta contra o Mike Tyson, lembrando que os dois têm uma idade aproximada ali, o Roy Jones Jr. é um pouco mais novo, ele tem 3 anos a menos, então ele tem 51, enquanto o Mike Tyson tem 54 anos e tem um acordo para essa luta. Existe um acordo ali que proíbe o nocaute nessa luta que é de exibição. Lembrando, é uma luta de exibição, então é uma luta de 8 rounds. Por conta da idade deles, eles vão usar uma luva maior, não será uma luva de 10 onças, será uma luva de 12 onças, então é um pouco maior também, porque eles já têm mais de 40 anos, então tem uma comissão ali de olho, não é feito de qualquer jeito. Então a luva é maior, não pode ter nocaute, então se o árbitro perceber ali que eles estão fugindo um pouco ali do objetivo da coisa, começar realmente a tentar o nocaute, enfim, forçar de mais a barra o árbitro, pode interromper e etc. Então é uma luta ali de exibição, como o próprio nome diz, para a gente curtir ali, assistir os dois, apreciar a qualidade técnica dos dois. É claro que também não vão ficar ali só tocando e brincando, vai ter realmente uma ação interessante ali, mas o objetivo não é um arrancar a cabeça do outro. Então vale deixar isso claro, afinal de contas foi o que eu falei, a idade dos dois já não é mais uma idade propícia para ficar dando muita bobeira. Enfim, tudo isso falado, vamos aqui assistir os melhores momentos do Roy Jones Jr. Vamos lá. E esse é o Roy Jones Jr., para quem não sabe. Aí tem alguns vídeos muito antigos, mas ele lutou até recentemente, inclusive ele fez lutas bem mais recentes do que o próprio Mike Tyson, né? A última luta dele, se não me engano, faz dois anos ou dois anos e pouquinho. Mas tem muita luta antiga também, né? Aliás, muita luta na carreira, como eu falei para vocês aí no começo do vídeo. Roy Jones Jr. de shorts prateado, ó, movimento de perna. Ele é um cara que aproxima muito fácil, tem um volume muito bom, média distância, perfeitamente bem. É um dos melhores nomes da história, né? Aliás, para muita gente, é o melhor nome, é o segundo, ou às vezes o terceiro. Já era. O que eu acho interessante do Roy Jones Jr. Nossa, o cara ali... Olha, já era. Eu acho interessante o volume dele e como ele aproxima com facilidade, meu. E, ó, cruzadão de direita já era. O cara caiu com o braço de direita travado aqui. Dormiu, olha lá. Caiu com a mão prontinha para dormir. A Roy Jones Jr. de shorts branco agora, né? Olha, ele bate e esquiva, bate e sai, bate e sai. Cortando o ângulo o tempo inteiro. A guarda baixa, né? Ele tem esse estilo. Olha lá, ele controla a distância do jab do adversário, só justamente na distância em si, ele nem bloqueia, né? Você vê que ele nem tenta pôr a mão, nem mexer a cabeça, porque ele sabe que o soco não vai chegar. Aí ele de novo com um shorts claro. Golpe na linha de cintura. Olha lá, ele avança jogando a mão esquerda, né? Ele faz isso em muitos momentos. Olha lá, upper de mão esquerda. Cruzado. Olha lá, mais um. Olha quantos golpes ele... Ele tá em câmera lenta, né? Quantos golpes seguidos ele jogou ali. Olha lá, a dancinha. É um cara que, às vezes, faz uma provocada, faz uma movimentação diferente, chama o cara na corda. Pra quem não lembra, é esse cara aí que o Anderson Silva diz que é fã e que queria fazer uma luta de boxe, né? O Anderson já queria ter feito uma luta com ele anos atrás, né? Aliás, dá pra ver que o Anderson faz algumas coisas parecidas com o que o Rod Jones Jr. faz, né? A provocação de chamar na corda, algumas dancinhas, movimento com o braço, movimento de perna. Olha a agilidade, né? Com que ele bate, volta o braço e bate de novo. O cara nem virou a cabeça direita e ele já soltou outro golpe. Aí, sempre, sempre movimentando, né? Sempre saltitando, sempre indo pra um lado e pro outro. Olha lá, ele mistura golpe na linha de cintura com golpe em cima. Ele também tem esse costume, né, de bater e já mexer a cabeça, né? Ele já bate tirando a cabeça, ele não bate e fica parado. Olha só o cruzado de esquerda aí. E de novo avançando, né? Olha lá. Dá o salto pra frente batendo. Tem um apetite, né? Ele se empolga ali, bate de tudo que é jeito. É, o juiz tem que parar, né? Vai fazer o quê? Não tem como não parar. Então, é um estilo muito diferente do Mike Tyson, né? Muito diferente. Até porque, mesmo tendo sido campeão nos pesos pesados, o Rod Jones Jr. é um cara mais leve, né? O Mike Tyson é um outro estilo, totalmente diferente, né? Um cara mais plantado, mais forte fisicamente, gruda mais, né? Não tem essa movimentação tão fluida. Mesmo o movimento de... O movimento de cabeça é diferente. Enfim, é totalmente diferente, né? E são dois estilos bem legais, né? Eu acho que eu nem consigo escolher qual que eu acho mais legal. Eu acho que talvez... Eu não sou um profundo conhecedor, né? Mas... Talvez o Rod Jones Jr. seja mais completo tecnicamente do que o Mike Tyson. Na minha visão de leigo, né? O Mike Tyson tem um jogo mais simples, né? O foco do jogo do Mike Tyson é a força física, né? É, literalmente, mexer a cabeça, encurtar e soltar bomba até o cara cair, né? O Rod Jones Jr. dá pra ver que ele tem mais armas, movimenta mais, estuda mais, mexe mais a cabeça. Pra entrar, enfim... Ele tem mais recurso, né? Parece. Olha lá, sempre mantendo a distância, né? Ele calcula a distância, mano, muito bem. Ele troca a mão direita, olha lá, mexeu a cabeça, ele acertou o golpe e já foi tirando a cabeça. Olha lá, cortou o ângulo, bateu, saiu de novo. A guarda sempre baixa, né? Olha lá, mais um cruzado de esquerda. Ele derruba muito com essa mão esquerda, né? Mesmo sendo a mão da frente. Agora foi com a direita, olha lá, esquerda. O cara já não aguenta ficar em pé. Ah, essa foi a luta que ele perdeu por desqualificação. Essa luta aí, por conta desses dois golpes, quando o adversário tava no chão, que é o Griffin, se eu não me engano, o Rod Jones Jr. foi desclassificado. Então ele perdeu o cinturão aí. Só que aí, na luta seguinte dele, foi contra esse mesmo cara, né? E uma revanche. E aí o Rod Jones Jr. ganhou e não fez essa burrice. Não fez essa cagada de bater no cara no chão. Aí é a revanche. Nossa. Olha, já era. O cara fica inconformado, né? Faz até um não com a cabeça, tipo... É, aí acabou. Olha, o cara não consegue ficar em pé. O que eu acho, assim, espetacular do Rod Jones Jr. é o que eu falei, né? Do controle da distância, mas que ele... Olha, o golpe na linha de cintura, ó. O cara sentiu muito. Acabou a luta, né? Não tem nem o que fazer. É que ele tem a guarda baixa e ele se garante tanto no controle da distância que os caras jogam um golpe no rosto dele e ele nem, às vezes, nem mexe a cabeça. Ele fica parado. A mão chega na frente da cara dele, só que não alcança. E mesmo assim, ele não esboça a reação. Então parece que ele tem o cálculo perfeito de onde vai chegar o golpe do cara e ele fica ali, parado. Aí o cara bate, não acerta, aí ele vai e bate de volta. Você vê que ele tá com a guarda na cintura, o soco tá vindo na cara dele e ele fica ali parado. Essa luta aí foi pelos cinturões, se não me engano, acho que foi mais de um. Peso pesado, dá pra perceber a diferença, né? Olha como o Rod Jones Jr. é menor. Bem menor, né? Olha lá, avançando, jogando a mão esquerda de novo. Olha lá, mais uma vez mão esquerda. Aí tomou alguns, tomou mais um. Mexendo a mão, né? Ele sempre faz isso também. Olha a guarda dele onde tá. Nossa, olha esse cruzado de esquerda. O cara tem queixo, né? Porque é aquele cruzado ali. Aí ele ganhou na decisão, pelo que me lembra. Se tornou campeão aí, peso pesado. Comemorando bastante, né? Óbvio. Só aquele cruzado de esquerda ali, nossa senhora. O cara tem queixo pra aguentar, né? Bom, esses são todos os melhores momentos, então, que deu pra trazer aqui, né? Claro, o cara tem 60, 70 e poucas lutas, não dá pra trazer tudo aqui, senão fica um vídeo muito grande. Mas eu acho que deu pra ter uma experiência aqui, né? Pra saber, pra conhecer quem é o cara. Pra quem não conhecia o Roy Jones Jr., esse é o Roy Jones Jr. E se você conhece alguém que também não sabe quem é o Roy Jones Jr., quem é esse cara que vai lutar com o Mike Tyson, às vezes acontece, a pessoa não conhece. Aí você pega esse vídeo e manda pra ela, ou manda aí no grupo do seu WhatsApp. Olha aqui, ó, quem é o Roy Jones Jr., já que você não conhece e tal. Porque o Mike Tyson realmente é o nome mais popular, né? Não necessariamente que é melhor ou pior, mas é o nome mais popular. Então, esse vídeo aqui é pra isso, né? É pras pessoas conhecerem e saberem o que deve rolar mais ou menos ali no dia 12 de setembro. Eu ia falar dezembro. Dia 12 de setembro. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.